E que tal correr 52 quilômetros? Bom, esse era o objetivo de um fotógrafo para pagar uma promessa. Só que os amigos dele gostaram da ideia e o que era apenas um desafio pessoal se transformou num evento esportivo nesse fim de semana. O cenário não poderia ser melhor se não a Orla da Talaia. Assim que a ideia surgiu, os parceiros, que também são amantes da corrida de rua, incentivaram e toparam o desafio. Esse é um evento colaborativo, na verdade, onde a gente se junta para dar uma força para ele, porque são 52 quilômetros. É uma promessa que eu fiz ano passado e com fé em Deus eu vou cumprir com a ajuda dos meus amigos. A largada foi às duas horas da tarde e enfrentaram o calor só mesmo com a equipe que dá apoio na hidratação. Quem passava de carro pela turma buzinava. E a cada quilômetro, alguém se juntava ao grupo. Esta é a segunda vez que César corre a ultramaratona com os amigos para comemorar a nova idade. O percurso é longo e por isso a gente teve que dividir essa prova em dois repórteres. E quem vai mostrar para vocês já no final da noite é o repórter Fábio Telles. Fábio, como foi essa chegada? Calma Valéria, a noite já chegou, mas a turma do Lungão vai demorar e muito. Olha só, são exatamente 18 horas e pouco mais de 30 quilômetros percorridos. Ou seja, ainda restam mais de 20 e daqui a mais ou menos duas horas, aí sim, eles completam a prova. A orla volta a ser o cenário da ultramaratona. 35 quilômetros e o grupo já é bem maior. César e a turma do Lungão seguem em direção ao centro da capital e a descontração é um grande incentivo. O fotógrafo que prometeu correr a idade dele em quilômetros, transformou uma promessa num evento esportivo. Cada um participante corre a distância que quiser, mas ninguém pode ultrapassar o pagador de promessa. Já no calçadão da Praia Formosa, o percurso chega a uma maratona, 42 quilômetros. E como ninguém é de ferro, hora de mais uma paradinha para recarregar as baterias. É uma luta, mas nunca vou desistir, não vou desistir, vou fazer os 52 quilômetros. Agora só faltam 10 mil metros. É a reta final e mais uma vez de volta à coroa do meio, a turma chega à marca dos 5 quilômetros restantes. E aí, o grupo ganha mais de 50 atletas e dobra de tamanho. Última parada com direito à massagem, mais hidratação e o carinho da esposa, já que o cansaço é inevitável. E lá vão eles, últimos 5 mil metros. E a animação da galera só aumenta. De volta à Orla da Atalaia, o Lungão vira festa. Tem até mini trio para incentivar os corredores. E como fazer essa reportagem? Também foi uma maratona e precisou até de revezamento de equipe, eu resolvi participar. Afinal, correr é um exercício muito saudável. E como corrida está na moda, quem sabe em 2017 o repórter também não entre nessa onda. Valeu galera do Lungão! E nos últimos metros, ao lado da esposa e do filho, César já sabe que vai pagar a promessa mais uma vez. O grupo, que começou com 17 pessoas, completa o Lungão com 170 participantes. E quase 7 horas depois da largada, a Passarela do Caranguejo é o fim do segundo ano de sucesso dessa história de superação através do esporte. O César adora se desafiar e a gente sempre está apoiando ele. Foi duro, mas consegui. Agradeço a todos os que colaboraram, agradeço a Polícia Militar, agradeço aos amigos. E ano que vem tem 53 quilômetros, com fé em Deus. Aplausos! Excelente ideia do César Lungão! Excelente ideia do César Lungão!